방 3 Times Da licença aqui na minha doutora novinhaz de liciado Forence shopping tem o que tu quer Tem o que quer 한번 encadeca runca na as holedras Sitacoa da briga me apresenta Se tu quer fica louca vai representa Só que é nossa consciência de bando Dá oi pros muleque Senta 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 Amiga é poucas, colega é várias Amiga é poucas, colega é várias Amiga é poucas Apresenta sua melhor amiga Aquela que senta na Senta 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 DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? Alçada 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 Quando Alçada Salve Apresenta Daily ca Sentem-se, sentem-se rhythm Amiga e poucas, colega e várias Apresenta sua melhor amiga aquela que senta na nerves Sentem-se, sentem-se, sentem-se para vaso Sintem-se, sentem-seін-se para varas